Início Internacional Liga Europa Atlético de Madrid Sporting, coque bate recorde, mas fica atrás de Oliver. Fotografia, Reuters, Sérgio Pérez Médio Espanhol inaugurou o marcador no duelo entre a formação espanhola e os Leões, esta quinta-feira, no Vanda Metropolitano. Ao inaugurar o marcador aos 23 segundos do jogo entre Atlético de Madrid e Sporting, no Vanda Metropolitano, coque bateu um recorde europeu dos colchoneiros, apontou o golo mais rápido de sempre da equipe espanhola nas competições europeias. Contudo, o recorde absoluto do clube de Madrid pertence a uma cara bem conhecida do futebol português Oliver. O 10 do UFC Porto apontou o golo mais rápido de sempre do Atlético nas provas nacionais. Foi em 2013 14 avos, aos 15 segundos, frente ao Betis, quando ainda vestia de roja e blanco, a façanha do médio do Atlético representa também uma nova marca para o Sporting. Nunca os Leões tinham sofrido um golo tão madrugador nas provas europeias. Tchau, tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma